Olá, tudo bem com você? O papo de hoje é sobre cartão de crédito. Há quanto tempo você vem parcelando a fatura do seu cartão de crédito? Há quanto tempo você está devendo para o seu cartão de crédito? Hoje eu venho trazer para você uma estratégia definitiva para eliminar essa dívida da sua vida. Primeiro passo, jamais faça parcelamentos. Segundo passo, se você já tem parcelamentos no seu cartão de crédito, simplesmente suspenda o pagamento do seu cartão. Ah, Marcelo, mas vai negativar o meu nome? Não, não vai negativar o teu nome, vai proteger o seu nome, impedindo que você faça mais besteiras. Aquele dinheiro que você pagava do parcelamento, você vai guardar esse dinheiro por um período de um ano a um ano e meio no máximo. E passado esse período, o cartão de crédito vai te procurar, oferecendo uma proposta de acordo com descontos de até 79%, 89%. Então, para de pagar esse cartão e tenha liberdade financeira. Um abraço, até mais!